Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz as salas de cartões, né? E também vou dar uma dica pra vocês da melhor sala de cartão, tropa. Pra mim, é a melhor sala, né? Que é a Bill, tá? A gente já vai tirar a prova agora por que que a Bill é a melhor sala de cartão. Pelo menos pra mim, tropa, eu peguei como experiência a Bill como a melhor sala de cartão, tropa. É porque vem sempre, os melhores itens pra mim, vem sempre na Bill, tá, tropa? O segundo melhor lugar pra mim é a Bandit Camp. A Bandit Camp também vem muito item bom, tá? Eu falo isso, tropa, de início do servidor, tá? Início do servidor pra mim, a Bill é o melhor lugar, o cartão roxo, né, da Bill. Pra quem não sabe, na Bill tem o cartão verde e também o cartão roxo, tá? O cartão roxo da Bill pra mim é o melhor lugar. E o segundo é a Bandit Camp quando é o cartão roxo também, tá? Pra quem não sabe, tropa os cartões das salas, ele muda, tá? Não é padrão. Geralmente toda quarta-feira atualiza o jogo entre manutenção, beleza? E depois quando volta da manutenção, geralmente troca as salas de cartões, tá? Onde era verde fica azul, onde era azul fica verde, onde era roxo fica azul, enfim, ele muda, tá? Aqui, tropa, é onde você vai achar o cartão verde, tá? Pra quem não sabe, dentro da... isso pra quem não sabe, tropa, é uma dica pra quem não sabe. O cartão verde, você vai fazer a sala do cartão verde dentro da sala do cartão verde, tem o cartão azul. E dentro da sala de cartão azul tem o cartão roxo, beleza? E pra fazer o cartão, tropa, é isso pra quem não sabe, tá? Pra quem tá iniciando o jogo agora, pra quem tá chegando no jogo, é... Você precisa de um resistor, tá? Você tem que colocar um resistor aqui, ó. Aqui eu não tenho na mochila, tá? Vou mostrar pra vocês aonde que você vai encontrar também esses cabos resistivos, tá? Ó, aqui é o cartão verde. Beleza, aqui é o cartão verde, tropa. Como eu mostrei pra vocês, eu passei o cartão sem colocar o resistor. O que acontece? Você vai perder uma chance do seu cartão, tá? Cada cartão tem um número de chances, tá? Que você pode passar. O número de vezes que você pode passar ele na mesma sala, tá? Nas salas. Então, o cartão verde, ele é cinco vezes. E o cartão azul é três vezes. E o cartão roxo, é... duas vezes, tá? Ó aqui, tropa. Então, como vocês podem ver, eu achei dentro da caixa, né? Que fica dentro do... em cima do caminhãozinho, na rua. Mas você pode encontrar esse cabo resistível também nos galões azul ou amarelo que você quebra aí no meio da rua, tá? Beleza, eu coloquei o cabo resistível. Agora, eu vou fazer... vou lá e vou colocar o cartão, tropa. E dentro da sala verde, pra quem não sabe, dentro da sala verde, eu vou mostrar pra vocês agora, tem o cartão azul, tá? A sala verde é a pior que tem, tropa. Não vem praticamente nada bom, tá? Nem caixa de arma, praticamente não tem, tá? É muito difícil encontrar uma caixa de arma dentro da sala verde, tá? E aqui, como eu mostrei pra vocês, agora tem o cartão azul. Agora, eu posso fazer o cartão azul na sala azul pra poder pegar o cartão roxo, né? Que é o mais importante, que é onde que vem os melhores itens, tá? Lembrando também, tropa, os cartões... Ah, vou fazer o cartão azul aqui na... No aeroporto, né, tropa? Pra mim, o melhor lugar de cartão azul também é no aeroporto, mas enfim, o cartão azul não muda muito, tropa, porque nunca vem muita coisa boa, assim. É muito difícil, tá? Olha a platininha. Matar esse guardinho, porque sempre que você vai passar aqui você acaba morrendo pra ele, né? Já morri muitas vezes, então... Aqui em cima também, tropa, tem um cartão, tá? Um cartãozinho verde, ó. Eu só peguei o planador aqui porque eu tô com preguiça, né? Porque o Alfa andou tomando umas canhas de brinda, né? Tomou umas pinguinhas no final de semana. E tá meio a ressaca ainda, aquela ressaquinha, sabe? E... O Alfa até prometeu, né? Porque se sobrevivesse hoje, não ia mais beber nunca mais. Mentira! Mas ela tá bebendo no platininha, meu Deus do céu, o pai de bebê, homem. Então, tropa, voltando ao assunto. Você vai colocar o cabo resistivo ali e você vai fazer a sala do cartão azul pra você pegar o cartão roxo, tá? Pra quem não sabe também, tropa, uma dica muito importante. Toma muito cuidado aqui com o tanque de guerra, tá? Quando você vai fazer essa sala aqui. Você tem que ser meio rápido, tropa, porque se o tanque de guerra estiver perto, ele vai acabar te matando. Ele mete uma bomba ali e acaba com a sua brincadeira. Você vai ter que voltar lá atrásão de novo pra poder fazer, beleza? E é sempre bom, né? Eu aconselho vocês, tropa, sempre que eu vim fazer aqui o aeroporto, coloca, ó, aqui tá o cartão roxo, tá vendo? Dentro da sala verde, dentro da sala azul, tropa. Agora a gente vai fazer o cartão roxo, né? Que é o lugar mais importante, a sala mais top do jogo, porque é onde vem os melhores itens, tá, tropa? Deixa eu só conferir, ver se aqui tá o cartão roxo, tá? No mesmo aeroporto, tá, tropa? Tem dois cartões, e geralmente é o cartão azul e verde, ou é o cartão azul e roxo, tá? Mas sempre muda. Às vezes ele fica o verde e o roxo. E aqui também nessa torre, tropa, pra quem não sabe, nessa torre também tem uma caixa de arma lá em cima, tá? Eu vou subir aqui pra vocês verem e dar a dica pra vocês também de um guarda, né? Tem um guarda aqui que fica cuidando e você não precisa matar ele, tá? Muita gente fica perdendo tempo ali, às vezes fica morrendo, perdendo vida, usa tudo o kit magic que tem. É... Tentando matar esse guarda que tem aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, você simplesmente não precisa matar ele, tropa. Você passa correndo sem parar, olha só. Você não para. Se você parar, você morre. Aqui é porque deu uma paradinha, tropa. Mas se você passar direto, você não toma nenhum tiro dele. Aqui eu parei e comecei a tomar tiro. Mas é só você continuar correndo, tropa. Você não para, tá? Então você não precisa matar ele, tá, tropa? Você não precisa. Não precisa ficar ali perdendo tempo matando ele e atirando e... Enfim, perdendo todos os seus itens ali, né? Kit magic, essas coisas. Aqui em cima também tem outro guarda que também você não precisa matar ele, tá, tropa? Aqui ele já me viu, ele vai ficar atirando. Mas você pode vir aqui e pegar a caixa de arma e fica aqui do lado. E sem ele te ver, tá? Ele não vai ficar atirando em você. Ó, já tem uma... Aqui tem uma sema automática. Eu sempre achei aqui, tropa, aquelas forças grandes, tá? Essa arma aqui, pra quem não sabe, é a sema automática, né? Aquela que usa a munição 556. Então eu imagino você no primeiro dia de servidor aí com uma arma dessa, né? Uma Uzi ou sei lá. Enfim, agora a gente vai fazer a sala do cartão roxo, tropa. Você só... Beleza, ó. Aqui é o cartão roxo. Então vamos lá colocar o resistivo, então, o cabo resistivo, né? Pra gente poder abrir o cartão roxo. Que aí, com a esperança, né? Que tenha alguma coisa boa na caixa estrela, né? Pra quem não sabe, o cartão roxo é o mais importante por causa disso. Tem a caixa estrela, que é a caixa mais importante, que vem o melhor item. Nem sempre também, né, tropa? Porque, às vezes, vem um capacete de ferro e já não... Sei lá, se já tem um capacete de estel e vem um capacete de ferro na sala roxa. É por isso que eu sempre falo pra vocês, porque na sala roxa da Bill, eu nunca achei coisa ruim, tropa. Sempre vem alguma coisa muito top, algum item muito bom que eu tô precisando muito. Essa aqui eu não sei nem... Essa aqui vai dar bem fraquinho, sabe? Essa aqui eu acho que é a pior sala que tem do... A sala roxa, ó. O capacete de ferro. Se fosse no primeiro dia de servidor, primeira hora ali de servidor, as primeiras salas que você fizesse, estaria até bom, né? Porque você estaria com algum... Tipo, um capacete de ferro já, uma use, uma sema automática, ó. Uma... É, outra use. Enfim, tropa. Como vocês podem ver, na sala de estrela, que deveria vir uma coisa muito top, uma arma boa, ou pelo menos uma C4, ou uma calça de steel, sei lá. Veio uma forcaria de uma use, tá? Uma arma não é muito ruim, mas também não é muito boa. A tendência é só piorar. Mas, enfim. O capacetezinho de ferro, né? Você achou aqui uma escada dobrável, tá, tropa? Pra quem não sabe, aquela escada dobrável, onde que você acha ela? Também na sala do cartão, tá? Isso aqui você acha sempre ela em cartão azul, ou até na sala roxa, na sala verde, você pode achar ela também. Mas, geralmente, em caixa de arma, tá? Vou instalar ela aqui pra vocês verem, pra vocês terem certeza que é aquela escada dobrável, né? Que é a que eu uso pra poder subir pro segundo andar, né? Quando eu faço a base, que é pra clã, aí eu faço o segundo andar pra colocar as fojas, né, tropa? Daí eu coloco essas escadas pra gente poder subir pro segundo andar lá, beleza? Vou colocar ela aqui só pra vocês verem como é que... como que é ela mesmo. Que muita gente fica perguntando, Alfa, onde que eu acho essas escadas, né? Essas escadas que fazem você subir pra cima. Então é essa aqui, tropa. Tá vendo? É na sala de cartão também, tá? Na sala de cartão, tropa, você sempre vai achar escada dobrável, de ferro, de aço, aquela escada triângulo, tem ela triangular também, tá? Que é desse jeito também. E agora na build, tropa, uma dica muito importante pra vocês, tá? A melhor sala pra mim, como eu falei pra vocês antes. E também um bugzinho pra você bugar esse monstro da build aqui, tá? Vem algumas coisas boas nele também, tropa. Se você quiser matar ele. Mas eu aconselho vocês não virem matar ele com arma, tá? Antes que seja em muita gente. Mas mesmo assim também não compensa você vai gastar muita munição, tropa. Olha ali, ó. Você vem, chegou perto da árvore, você cruza um pouquinho pra direita e você vai simplesmente bugar ele ali e você mete o facão nele, tropa. Mete a tramontina nele. Platina! Tramontina! Você mete a tramontina nele, matou e pronto. Você vai sempre pegar um corpo de rifle, um cartão roxo. O cartão roxo você sempre vai pegar e o corpo de rifle, tá? Mas pode vir outras coisas também, tropa. Eu não costumo ficar matando ele porque você gasta muito tempo. Então eu prefiro matar sempre o... Opa! E a enfermeira quer curar o alfa. Ai, o alfa já curou. Não tem mais ressaca, não. Não se preocupe. E aqui você faz o cartão verde. Aí é onde eu tava atirando naquela hora. É onde você coloca o cabo resistor do cartão verde, tá? Aqui dentro da build também tem o cartão verde, tropa, tá? Você não precisa trazer o cartão. Sempre vai ter o cartão verde aqui, ó. Tá vendo? Entra dentro do banheiro aqui, pegou o cartão verde. Opa, meu Deus do céu. Olha lá, vem um enfermeiro querendo curar o alfa também. O alfa já tá curado. Não tem mais ressaca. E agora eu vou fazer o cartão roxo, tropa. Que pra mim, como eu falei pra vocês, é o melhor cartão, a melhor sala de cartão de todo o mapa, tá? Subiu a escada, tropa. O gerador vai estar logo na sua frente. Beleza, colocou o cabo resistor. Aqui você não precisa do cartão, você vai precisar lá na frente, né? E até você chegar lá onde você vai colocar o cartão, tropa, tem muita caixa no meio do caminho, tá? Então você pode conseguir muitas peças aí, sub-nível também, né? Pra quem gosta de sub-nível. Tem muita caixa aqui dentro, tá? Olha, você vê o tanto de caixa que tem aqui dentro, tropa. É muita caixa mesmo. Tem uma caixa de armor também, antes de chegar na caixa da... na sala de cartão ainda. Olha a enfermeirinha, tá bugado aí, bem. Acho que tem outra aqui, hein? Tem, 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 tem que liberar dano em platina. Beleza, a caixa de armor também não veio nada de bom aqui. Agora a gente vai fazer a sala do cartão roxo, tropa. Olha só pra vocês verem. Cartão roxo, colocou, beleza. Agora é a gente vai tirar aquela dúvida insana. Será que é mesmo ou não é a melhor sala de cartão, tropa? Ó, a caixa estrela quebramos. Beleza, já veio uma fama, escada dobrou, ó. Corpo de L, corpo de rifle e a calça de stealth, tropa. Olha só. Agora você imagina a primeira hora de servidor ali, o primeiro dia de servidor, você já começar o servidor com uma calça de stealth, um corpo de L, escada dobrável, enfim, os melhores itens, tropa, que você vai precisar muito início de servidor. Ó, tem bastante stealth também, ó. Essa porcaria de uso aqui de novo. Só use mesmo, que ninguém vai usar, né? Use. Use você, Platina, porque eu não vou usar uso. Use Platinoviski. Então é isso, tropa. Esse é o vídeo, vai ficando por aqui. E o Alfa vai saindo, então. Compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto é nóis. Deixa o like, Platina. Valeu. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau.